Bem-vindos ao Câmara Árabe TV, o programa que contribui para o fortalecimento das relações entre o Brasil e os países árabes. Em visita à Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o ministro da Economia da Palestina, Hassan Aboulibdeh, falou da importância do Tratado de Livre Comércio com os países do Mercosul e enfatizou a necessidade de apresentar mercado palestino aos investidores brasileiros. Primeiramente, estamos aqui para assinar um acordo de diretrizes com os países do Mercosul. E, em segundo lugar, viemos especificamente para conhecer a Câmara de Comércio Árabe Brasileira para garantir o nosso contato. Esse lugar é um endereço importante para a Palestina, para introduzir a economia palestina e fazer uma ponte entre os investidores brasileiros e palestinos. A colheita de azeitonas na Palestina é uma atividade milenar e o azeite palestino é altamente considerado no mercado internacional. A fotógrafa Aline Bakker descobriu as belezas desse ritual e captou o cotidiano dos agricultores dessa região. O projeto de fotografar na Palestina era para mostrar o cotidiano das pessoas ao meio dos checkpoints, a dificuldade de atravessar de um lugar para o outro, devido ao muro que separa cidades e até mesmo vizinhos. Só que, chegando lá, eu encontrei tudo isso, lógico, mas eu encontrei um amor tão grande, uma hospitalidade tão forte, que me fez pensar em outro projeto dentro deste mesmo, que era fotografar somente a colheita de azeitona. Bom, a colheita de azeitona é uma atividade milenar, que é praticada pelos palestinos do mesmo modo como eles faziam há mil anos atrás. Eles preservam a tradição, o amor pela terra, que é muito forte. Agora, eu estou com um projeto somente com fotos da colheita de azeitona, que eu quero contar um pouco da história da Oliveira. Aquelas Oliveiras guardam histórias do início da civilização, histórias do povo palestino mesmo. Dá para contar toda a história do povo palestino pela Oliveira. O Conselho Olícola, que é um conselho intergovernamental, que é um braço da ONU, surgiu pela ONU, ele defende a hipótese de que a Oliveira tenha surgido na Palestina, na região da Palestina e da Síria. Então, eu acho que isso é muito importante também para aquela região. E as Oliveiras da Palestina, em particular, são... Assim, na verdade, eu acredito que é um patrimônio da humanidade, por toda a história que ela representa, por tudo que aconteceu naquelas terras. Bom, o que eu espero com essas fotos é poder quebrar um pouco esse estereótipo construído em volta do povo palestino, porque o povo palestino, eles... É um povo muito digno, muito caloroso. Então, o objetivo dessas fotos é isso, além de contar toda a história das Oliveiras e do seu povo. A produção mundial de azeite de oliva foi de aproximadamente 2,8 milhões de toneladas em 2010. Essa atividade é muito desenvolvida em diversos países árabes, como Tunísia, Líbia, Egito, Líbano, Síria, Marrocos, Jordânia e Palestina. Hans Lazarte Lima, executivo de negócios da Câmara Árabe, vai nos dizer mais sobre este setor. Hans, qual o papel dos países árabes no cenário internacional da produção de azeite de oliva? Olá, Lucila. Os países árabes produziram um total de 463 mil toneladas de azeite de oliva em 2010. Os maiores produtores foram Tunísia, Síria e Marrocos. O domínio da produção mundial ainda é da União Europeia, com 78% da produção, sendo Espanha, Itália, Grécia e Portugal os produtores mais importantes. A Tunísia, maior produtor do mundo árabe, detém quase 6% da produção mundial de azeite de oliva. Ficando na segunda posição, se considerarmos a União Europeia como o maior produtor mundial. A Síria vem em seguida, com 4,6%, e o Marrocos, em quinto lugar, com 2,2%. Hans, o Brasil está entre os dez maiores consumidores de azeite de oliva do mundo. Existe algum país árabe entre os exportadores de azeite para o Brasil? A demanda nacional de azeite de oliva é suprida completamente por países como Portugal e Espanha. No entanto, no ano de 2010, Marrocos, Tunísia e Líbano exportaram para o Brasil, porém em quantidades pequenas. Isso se deve provavelmente à falta de conhecimento do azeite árabe por parte dos empresários brasileiros. Não seria uma oportunidade para empresários brasileiros e árabes? Como o Brasil praticamente não produz azeite de oliva, essa é uma boa oportunidade para os exportadores árabes. É importante investir na embalagem e no esforço de marketing, já que a oferta de produtos europeus é grande. O ideal seria o exportador árabe entrar em contato com um importador comprometido com a promoção do produto no mercado interno. Tá certo. Muito obrigada, Hans. Estamos aqui com o Slim Fizili, diretor da Tunísia Tour, uma agência de turismo especializada neste país. Como vai, Slim? Tudo bom. Tudo bem. Slim, o que a Tunísia tem de melhor para oferecer ao turista e quais são as atrações mais procuradas do país? Bom, as atrações mais procuradas no país por os europeus é a praia. Então, as maiores dos europeus vão hoje para a Tunísia por ficar na praia. Então, mas para os brasileiros é muito diferente. Então, a gente oferece alguns roteiros do 10 até 11 dias por conhecer tudo a Tunísia, pegando de norte, começando por Tunísia, por exemplo, conhecendo as ruínas do Cartago, conhecendo a cidade do Cidibusait, que lembra a Grécia, visitando também o Museu do Bardot, que tem as maiores mosaicas romanas no mundo. E a Medina por fazer compras. Sabe que as brasileiras, especialmente, gostam muito de fazer compras. Então, é um atrativo também fazer compras, artesanato, tapete, várias coisas. E a Tunísia é muito, muito barato fazer compras. Então, mesmo no roteiro, sempre vai ter alguns tempos dedicados para fazer compras. Outro atrativo, a gente começa a descer por conhecer os ruínos romanos. Sabendo que a Tunísia tem mais de 3 mil anos de história e que antigamente foi Cartago, quando começaram a ter guerras púnicas entre os romanos e Cartago, os romanos destruíram tudo o Cartago. Então, não tem muitos ruínos do Cartago, tem mais ruínos romanos. Então, a gente também visita sempre o Coliseu del Jame. O Coliseu del Jame é o terceiro coliseu no mundo. Ele é mais conservado que o de Roma. Então, é muito impressionante. Outro atrativo que a gente sempre vai fazer é ter um passeio do trem que passa pelos cailluns no deserto. Então, também, porque aqui não tem trem no Brasil, então fica muito interessante fazer esse tipo de passeio. Conhecer os oásis, ter oásis nas montanhas. Conhecendo também o Lago Salgado, Chate-el-Gerit, que é o terceiro lago salgado no mundo. E a gente vai até o deserto, fazer um passeio do dromedário e ficar uma noite no acampamento. Quando falo em acampamento, tem que saber que a infraestrutura é muito, muito boa. Na barraca, por exemplo, tem ar-condicionado, tem vaneiro privativo, fora tem piscina, tem spa. Então, um acampamento de luxo. A gente vai também conhecer a parte do litoral, por conhecer as praias, conhecer também várias outras cidades turísticas. A Ilha da Gerba, que recebe 2 milhões de turistas por ano. A gente vai conhecer o SUS, Monastir. Então, tudo isso em 12 dias. Então, esse é um roteiro mais completo. Além desse roteiro, que são mais clássicos, a gente hoje oferece alguns roteiros específicos, exclusivos. Tunisia Tour hoje oferece, exemplo, vai fazer uma primeira edição de uma travessia no deserto, por conhecer a cultura do povo do deserto. Então, as pessoas ficam 5 dias, fazer um trekking, andando, caminhando, e também como dormidário. Então, quando você alcança, anda um pouco do dormidário, com o povo do deserto. Então, você vai aprender o dia a dia do povo do deserto. Então, uma grande experiência, ficando 5 dias. É uma coisa, uma viagem bárbara, uma experiência muito interessante. Também tem, além disso, tem outros produtos que são por um público mais jovem, que antigamente o público que vão são mais do terceiro idade, vamos falar assim. Mas hoje a gente está fazendo alguns produtos para o público que gosta das baladas, vida notura, especialmente em Hamamed, que hoje é uma nova Ibiza. Então, tem várias coisas na Tunísia. Tunísia hoje oferece várias atrações para o público brasileiro. Muito bem. E quais ações vêm sendo tomadas no intuito de aumentar o turismo na região? O Ministério do Turismo, que faz várias ações, várias propagandas nas revistas, nas televisões, faz vários farm trips, levando agências de viagem, agências de viagem por conhecer a Tunísia. Então, também, nós fizemos algumas ações como a Baixada da Tunísia e os consulados da Tunísia aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, a gente já fez alguns jantares folclóricos por conhecer a cultura da Tunísia, a gastronomia, que é muito rica também. Então, é isso. Está certo. Slim, muito obrigada pela sua presença aqui e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a você e bem-vindo na Tunísia também. Obrigada. A Feira Healthcare é um dos principais eventos da indústria médica no mundo árabe. A edição de 2011 vai de 14 a 16 de abril, em Damasco, na Síria. O evento reúne atacadistas e distribuidores de produtos e equipamentos com a comunidade médica e científica. A Healthcare é uma grande oportunidade para empresários brasileiros promoverem suas marcas e apresentarem seus produtos e serviços. Acesse a página de eventos do site da Câmara Árabe e saiba como participar. O Câmara Árabe TV fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.